Música Nada pisquei Parecia ser apenas Mas um dia como qualquer outro Eu estava cansado Sem forças, desanimado Decidi embalar que é tudo E parar Mas Deus conhece a tua estrutura Ele sabe o que está Fazendo Mesmo que seja difícil Não, não Não fale que ele está dando Ele chocou As suas lágrimas E mandou a ti Falar Pede aquele que Trilor forte Para o mar que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Pode parar o mar O meu lugar Que é tua vergonha Eu vou te honrar Se Deus do Senhor Me largar a rede não Quem mandou você Pode vir No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Eu estava cansado Eu estava cansado Sem forças não Desanimado Eu vou te honrar 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 Mas Deus Deus conhece a tua estrutura Ele sabe o que está Mesmo que seja difícil, não, não pare que ele está vendo Jogou as suas lágrimas e mandou te falar É porque ele tem que levar e volta e vira, volte, volte, volte Quem mandou a guerra, quem mandou você parar O lugar da sua vergonha é melhor, quem mandou, quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Posso lidar, não pode parar, não, 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 não E eu vou, e eu vou, e eu vou, e eu vou rar E aí